Homem que saiu da UPA por não ter UTI, foi transferido para a rede particular e apresenta quadro de melhoras. Põe na tela a informação aqui na Vale TV. Meu suco está bem, Jota Silva, está bem melhor já. Onde o médico ligou, né, a tarde, eram as quatro horas da tarde, falou que ele estava se recuperando bem. Ele estava, tinha posto uma sonda nele, né, para ele se alimentar. Já tirou o sedativo dele, ele acordou, desentubou ele também, né. E, mas assim, ele ficou preocupado por causa dos rins agora, né. Os rins começaram a querer parar, estava muito fraco. E se fosse preciso fazer hemodiálise, ele ia fazer, né, também. Ele trocou os medicamentos, né, por causa dos rins. Mas o pulmão está da mesma maneira, os 80%, né, comprometido. Mas ele está respirando com um respirador mecânico, porque ele precisa, né, para o pulmão desenvolver mais, né. Mas fora isso, está bem melhor já. Ele já está acordado, né. Graças a Deus, ele deu uma melhorada. Agora vamos esperar mais tarde e a hora que o médico falar para nós, né. O laudo, né, lá, prontuário, né, dele lá, né. Mas graças a Deus. E aí E aí Vamos lá.